Informação urgente a respeito do Big Brother Brasil O participante Arthur foi retirado da casa através de uma ambulância, gente Logo após a realização da prova do líder Vocês se lembram, ele acabou se machucando na prova Já já eu conto tudo pra você que tá aí do outro lado Mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges Esse aqui é o TV News no ar Se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se Ativar aí o sininho e dar o seu joinha Me siga também no Instagram, é o arroba jornalista Fernando Borges Sempre um prazer Informação importante que acaba de chegar aí Agora esse vídeo tá sendo gravado na madrugada Informação relacionada ao Arthur do Big Brother Brasil Logo após a prova do líder A gente viu que a situação do braço dele, da mão dele Era realmente complicada E o programa acabou Por volta de uma e pouquinha da manhã Ele entrou no confessionário e não saiu mais Isso porque, gente, ele foi levado de ambulância Até um hospital aqui do Rio de Janeiro De acordo com as primeiras informações O Arthur foi levado pra fazer exames E quando foi cinco e pouquinha da manhã Quase seis horas da manhã O Arthur, ele volta pra casa Ele volta pro reality show E conta como tudo teria acontecido É uma informação que eu não lembro de ter acontecido em outro Big Brother Um participante que saiu pra ir pro hospital E depois voltou Eu acho que a Globo só deixou isso acontecer Porque nesse caso aí seria culpa dela, né? A lesão do participante Afinal, ele se machucou fazendo a prova E aí, gente, nos exames que ele fez Ele contou que todo mundo conhecia quem ele era Essa era a curiosidade O Arthur, ele fala isso Gente, eu cheguei lá O médico, quando foi fazer a ressonância magnética em mim Ainda perguntou Se eu tinha celular Se eu tinha chave O que eu tinha no bolso E aí, todo mundo riu Além disso, o Arthur disse Que tava se sentindo um popstar Porque todo mundo sabia o nome dele Mas ninguém, por exemplo Pôde falar qualquer informação do jogo Qualquer informação externa Ou como, por exemplo, o grupo do Arthur Estaria aqui fora da casa Outra informação também importante Médica dita pelo Arthur Foi de que Quando ele foi levado de ambulância Até o hospital Ele teria tomado alguma coisa Que os médicos da Globo deram E que ali Ele praticamente teria apagado E quando ele volta, né Já na manhã Os participantes muito preocupados Com a situação Vendo que a situação do Arthur Foi realmente séria Dão comida pro Arthur Dão todo o cuidado necessário Para o Arthur nesse momento Quem também se machucou nessa prova Foi o Caio No caso do Caio Foi os próprios participantes Que tiveram que improvisar ali Uma imobilização pro Caio Continuar no programa Ele não precisou ser levado Pro hospital E você O que achou disso tudo? Deixe seu comentário Eu te encontro Na próxima conexão Do TV News no ar Até lá, gente Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau